As mudanças nas regras da aposentadoria estão deixando muita gente preocupada. Mas o problema de aposentados já é uma realidade. O número de empréstimos com desconto direto na aposentadoria aumentou muito no estado de São Paulo neste ano. Reflexos de que o que está ruim pode ficar ainda pior. É difícil hoje em dia viver só com a aposentadoria? E muito. Nossa, é muito difícil. É difícil sim. É muito difícil. Eu sou um desse. A resposta é quase sempre a mesma, certo? Isso porque está cada dia mais difícil conseguir pagar as contas e sobreviver só com a aposentadoria. Para muitos aposentados, a única saída para não se sufocar nas contas é recorrer aos empréstimos consignados. Eu já fiz. Bastante? Bastante. Estou pagando ainda. Estou recebendo 500 por mês só. A realidade é comprovada pelos números. De acordo com dados do INSS, nos primeiros nove meses de 2015, mais de 3,4 milhões de empréstimos foram realizados no estado de São Paulo. Em 2016, no mesmo período, o número ultrapassou os 8 milhões. De janeiro a setembro do ano passado, esse tipo de empréstimo, que é descontado diretamente da folha de pagamento, teve um aumento de mais de 174%. Segundo o INSS, nesses meses, mais de 100 mil empréstimos consignados a aposentados e pensionistas foram realizados na região de Araçatuba. Mas no mesmo período deste ano, esse número saltou para mais de 275 mil. Seu José está nesses registros. De 5 anos para cá, ele já fez 6 empréstimos. Todos com valores baixos, mas necessários para suprir os gastos com a medicação que toma, devido à arritmia cardíaca. Eu com a minha esposa, nós gastamos uma média de 2 mil reais de remédio. Aqui tem um remédio desse aqui que custa 280 pau. Fora os outros, que é tudo caro também. E tem que ir tocando. Se não é esse dinheiro aí, você tirar no banco, o juro é enorme. E esse outro aí, é um e 2, 2, pouquinho por cento. Dá para ir levando. Este economista diz que os motivos que fazem um aposentado procurar empréstimos são bastante variados. Pode ser a própria dificuldade financeira mesmo. Também a dificuldade na questão da saúde. Também tem o juro menor. Também existe aquela facilidade em pegar o empréstimo. Às vezes a pessoa nem está precisando exatamente do dinheiro, mas como o empréstimo vem sendo oferecido, acaba a pessoa fazendo o empréstimo sem, às vezes, nem necessitar do dinheiro. Mas o coordenador do Sindicato dos Aposentados, Gerasatuba, reforça quais são os cuidados na hora de contratar esse tipo de serviço. Não comprometer acima de 30% da sua renda. Então, aquela instituição que realmente tentar, de alguma forma, burlar isso, a gente já deixa um pontinho de exclamação para ele aí, porque alguma coisa está errada. Nós temos hoje associados que possuem empréstimo consignado há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, pessoas que não conseguem terminar. Você acaba fazendo novos empréstimos e aí, quando ele realmente precisa, ele vê no desespero de buscar novos empréstimos.